Como é bela a natureza e fica ainda melhor Quando se anda nos campos, quando vai raiando o sol Como é bela a natureza e fica ainda melhor Quando se anda nos campos, quando vai raiando o sol Sentindo o cheiro das flores, ouvindo os pássaros cantar Molhando o pé na água fresca, sentindo a brisa soprar Ai, como isso é gostoso, eu preciso voltar pra lá Pra tomar banho no riacho, mergulhar num buqueirão Bebei água danascente, comer peixe com pirão Respirando o ar puro, para limpar o pulmão Assim é que o caipira não sofre com depressão Pra tomar banho no riacho, mergulhar num buqueirão Bebei água danascente, comer peixe com pirão Respirando o ar puro, para limpar o pulmão Como é bela a natureza e fica ainda melhor Quando se anda nos campos, quando vai raiando o sol Como é bela a natureza e ainda fica melhor E ainda fica melhor quando se anda nos campos, quando vai raiando o sol Sentindo o pé na água fresca, sentindo a brisa soprar Ai, como isso é gostoso, eu preciso voltar pra lá Pra tomar banho no riacho, mergulhar num buqueirão Comer água danascente, comer peixe com pirão Respirando o ar puro, para limpar o pulmão Assim é que o caipira não sofre com depressão Tchau